Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de ProSacling Manager 2020. Bem, já fizemos 15 etapas deste Tour de France. Estamos em 13º lugar, pouco mais de 8 minutos do primeiro lugar. Está cada vez mais difícil de a gente conseguir nos aproximarmos do líder. Já há uma data de etapas que estamos a duas ou três etapas que estamos ali, estamos ali muito próximos ali sempre, muito próximos não, sempre aqui neste lugar. Reparámos ali, numa das etapas, até reparámos ali quase um minuto. Não foi bem um minuto, mas foi quase um minuto ali ao líder. Estávamos a 9 e tal e agora temos a 8. Pronto, vamos esperar aqui por mais montanha, que tenhamos um excelente desempenho nessa montanha. Ora, nestas montanhas todas que haver, vamos querer um bom desempenho para tentar subir o máximo. Bem, sem mais demoras, vamos já para a 16ª etapa deste Tour de France. Agora, 16ª etapa, uma etapa aqui para os trepadores. Visto aqui esta montanha aqui de categoria especial. vai ser a montanha-chave aqui. Aqui vai ser a montanha-chave, pronto. Vamos tentar se calhar aqui pôr-nos-a-se a par aqui com o peletão todo. Para tentar chegarem ali os mínimos possíveis. Pronto, temos aqui entre os principais favoritos aqui à vitória, nesta etapa, com o Pinot e o Bernal. Deplu, Pobakar e Roglic estão como 2ª linha de possíveis vencedores. E depois também temos mais uns quantos. Também aqui o Thomas e o Landa, Quintana e o Buschmann também como possíveis candidatos à vitória. E fora os outros que não estão aqui, os outsiders, pronto. Então vamos lá para a 17ª etapa. Estamos até aqui numa bela condição. Visto também pela frescura que a gente temos. Estamos aqui com uma bela condição, pronto. Há que diga isto, não é? Porque estamos muito bem. Tome de molando, está com, tome de molando. Também está bom, está com mais 3, já está melhor do que nós. O Bernal, o Bernal, o Bernal estava aqui já. Alphilippe. Alphilippe também. Está a menos 4, o Alphilippe está no dia mau. Vamos ver se vai se comprovar se não. Vamos ver se a gente encontra aqui mais. Estou a ver que não. Pronto, então a gente já volta. Estão 8 ciclistas lá na frente, por isso. Vamos ver, vamos ver o que é que isto vem. Agora, estamos aqui de regresso, um bocado mais à frente. Quase aqui a completar o primeiro terço da etapa. Temos aqui, o que é, 8 ciclistas lá na frente. Como há um bocado mencionei. Agora, quase 4 minutos de vantagem. 3 minutos e 53 minutos, mais precisamente. Daqui a nada, na torre da nota, vamos ter que pôr aqui o nosso plantel, aqui já todo formadinho, aqui a sapar, feito doido. Estou aqui alguns a sprintar. Nada por ali além. Por isso, pronto. Já passamos por este ponto de sprint. E vamos ter mais outro, mais à frente. Ora, aqui a metade aqui da etapa. Vamos, se for aqui este aqui a sapar feito doido. Este também a sapar aqui, 85. Este também a 85. Este primeiro vai cá para trás. Agora está. Este também vai aqui a 85. Aqui a manter aqui uma boa forma física. Já passamos aqui pelo ponto de sprint, já. Pronto. Então agora vai ser sempre assim. A sapar feito doido. Dás mesmo o máximo. Vamos ver no que é que isto está. Esperamos que ganhe bem. Não estarem a esforçar em vão. Agora estamos aqui já a apanhar aqui o grupo da frente. Ou pelo menos parece. Estamos aqui muito próximos. Estamos aqui a pôr já a equipa aqui. Feita doida aqui. A sapar feita doida. Por isso está aqui a sapar feita doida. Vai ser aquela altura em que isto vai começar a ferver. Estamos aqui o torres a dar tudo. Por isso vai ser complicado. O maço que olhava lá para a frente. Para nos proteger. E pronto. Vamos ver. Ah foi buscar água agora. Por acaso. Pronto. Até faltava né. Por isso pronto. E pronto. Vamos apanhar isto. Bem. Vamos já pôr isto de parte. E vamos. Andar com este. Até ali apanhar. Pronto. Tarde a nada. Estamos aqui a subir. Aqui para a grande montanha aqui. O que precisávamos aqui era do Amador. Já. Do Amador que era para subirmos aqui coisa. Olha. Torre está desgraçado. Torre já está. Aqui coisa. Pronto. Vamos lá para nós agora. O que é que temos agora aqui. O Arcas também está desgraçado. Vai Verona agora. Pimba. Mas o Verona não vai já. O Verona vai só aqui. Na parte aqui da subida. É só aqui na parte da subida. Que é para começar aqui. Nossa. Pá feito doido aqui. Pia cima. Vai ser aqui uma. Uma sapance. Minha nossa. O Homem vai se desgraçar todo. Bora. E o Mas vai nos proteger. Quero o Mas lá a frente. Bora. Bora Mas. Vai para a frente. Estás muito cá para trás. Então agora é. Ao salto se puder. Vocês. Estão a ver já a contribuir. Então olha apanhamos agora o grupo. E já estamos aqui a subir. Com o Verona aqui a encabecelhar. Aqui a parte aqui. Da frente. Com o Verona quase já de rastos. Mais. Vamos. Por assim. Bora Verona. Siga. É até dado as últimas. E pronto. Já deste. Ok. Já aqui 132. O Mas estava aqui a proteger. Já não vai dar para muito mais. E estamos a subir. Estamos já a subir aqui com o Demolan. Ainda em grande forma. Ainda a subir aqui. Mas precisava aqui de um aqui. Precisava aqui do Mas. Mas o Mas é melhor estar-me a proteger. Do que estar aqui a causar isso. O Verona também está a esforçá-lo mais. Esquece. Já não se vai aguentar. Com isso a subida. Vai ser. Um bocado de coisa. Porque se eu esforço muito. O Mas vai dar o pifo. O Mas vai dar o pifo. Tem o Demolan. Está aqui. A andar aqui a circular. E se calhar isto. Para agitarmos isto. Isto era aqui. Um ataquezinho nosso. Era né. Isto era aquele ataquezinho. Não sei que era. Para agitarmos aqui as coisas. O Mas vai ser sacrificado. Vamos ter que agitar aqui as coisas. Pelo menos. 5 km. 5 km. E vamos tentar a sorte. Não temos nada. A perder. Não. Não temos nada. A perder. Por isso. E pronto. Já vamos lá. Vamos lá tentar aqui este. Não tentar aqui. Cansarmos-nos muito. Mas ganhar estes pontos. Pronto. Bora. Agora é o mínimo. Que a gente tenha que. Pedalar. Pedalar. Este é o mínimo. Que a gente tenha que. Pedalar. E vamos lá. Vou tentar reparar. Tentar também. Desgastar o outro. Porque ainda tem que reparar isto. Ainda falta tantos quilómetros. Caraças. Bora. Siga. Ótima da gente. Não desiste. Estamos bem. Pelo menos. Pelo menos. Estamos bem. 19 quilómetros. Bem. Vamos. Aguardar pela chegada. E já está. Pronto. Aguardar pela chegada. E pronto. Aguardam 10 quilómetros. Agora 10 quilómetros aqui. Estamos em excelente forma. Agora. Vamos ver. 38 já. Que horas. Que horas deixam-se a apanhar. Que é uma coisa doida. Agora 5 quilómetros para o fim. Hora 2. 1. Vamos. E ganhámos. Mais uma etapa. E no Tour de França. A segunda etapa que a gente ganha. Pelo menos. Pelo menos isso. O Roglico está lá na frente. Mas nem sei se ganhou alguma. Pelo menos nós. Ganhámos duas já. Não estamos à frente. Mas pronto. Olha. Agora. Se calhar foi um bocado desgastante para nós. Esta etapa. Não sei não. Como é que vai ser a próxima. Se a próxima for. Assim de montanha. Ou até bem pior. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Como é que vai ser. Pronto. Não é que a gente. Temos que dar tudo. Temos que dar tudo aquilo que damos. Pronto. E damos. Ora foi tudo que ao mesmo tempo. Estes. Só 57. Aqui que foi este. Ok. Mas pelo menos tivemos a bonificaçãozinha. Não sei de quantos segundos. Pronto. Já vamos ver. O Roglic. Décimo segundo. Pronto. Então vamos ver a geral. Estamos aqui. Décimo primeiro. Décimo primeiro. A 8 minutos e 36. 8 minutos e 36 segundos. Por pontos. Décimo segundo por pontos. 153 pontos. Este esquece. Já nos temos lá. Montanha. 82 pontos aqui na montanha. Menos 25. Estamos em quinta. A 8 minutos e 34. Não. 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 Coisou muito. Agora aqui. Por equipas. Temos em 9º lugar. A 1 hora. 14 minutos e 35 segundos. Como é que o Maneja vai dizer? Primeira fuga. Mais 25 quilómetros. Chega a altura. Mais 20 pontos. Obrigado. Obrigado Maneja. Ora vamos aqui. O que? É simplesmente a classificação geral. Vencer. Não vamos vencer. Isto já é óbvio. Vencer a etapa top 3. Vencemos. Muito boa. E melhor trepador. Ok. Muito obrigado. 19 pontos. Ora. Temos que a foscura cada vez mais em baixo. 18%. Isto está cada vez pior. Vamos ver se a gente chega ao fim com alguma porcentagem de foscura. Vamos ver. Bem. Então vamos já para a décima. Sétima. Etapa. Mistura de França. França. Ora. Cá estamos aqui. Décima. Sétima. Etapa. Décima. Sétima. Etapa. Décima. Aqui. Com muita montanha à mistura. Só nos vamos guardar aqui para esta última. Tem que ser. Tem que ser para esta última etapa. Estamos aqui um bocadinho assim a ficar um bocadinho cansados. Que se possa dizer isso. Temos aqui. Com primeira linha de possíveis candidatos. Pinot. Bernal. Depois. Deplu. Pogakar. Roglic. Como segunda linha. Bem. Vamos ver. Vamos ver. O nosso desempenho. Visto que a foscura também não está. O máximo. Dos máximos. Pronto. Está. Que. Conseguimos. Que esteja. Pronto. Por isso. Vamos para esta etapa. Com a nossa condição física. Conforme voltamos. Hello and welcome. A day in the mountains. Where the team leaders. And the climbers. Should show. What they're made of. For the others. It's going to be a day of hard labor. In order to reach the finishing line. Ora. Décima sétima etapa. Para estes aqui. A começar. Estamos aqui com uma excelente condição. Mais quatro. Espetáculo para esta etapa. Veja como é que está o Roglic. Mais cinco. Está melhor do que nós. Pronto. Não é. É fazer aquilo que a gente tem que fazer. Tentar. Tentar. Ali. O top ten. Ou menos. Top ten. Cidacov. Mais um. E pronto. Vamos nos sentar aqui. Resguardar ao máximo. Isto que a foscura não é. A melhor. A foscura não é a melhor. Por isso é. Resguardarmos aqui ao máximo. Para que. Ainda acabamos aqui. O tour aqui. Em grandes. Em grandes condições. Não é. Que não vamos conseguir ganhar. Não. Pronto. Mas pronto. Este deve estar pior do que nós. O bug wheel. Pelo menos parece. Está um bocadinho pior do que nós. Pronto. Estamos aqui quase a chegar. Um ponto. Um prémio de montanha de 4ª categoria. Um prémio de montanha de 4ª categoria. Um prémio de montanha de 4ª categoria. Então o que é. Doce ciclistas já na frente. A 45 segundos de vantagem. Temos lá um colega de equipa. Um colega de equipa. Que é a amadora. Também pelo que fizeste neste tour. Bem que podes andar aí. Nisso. Que tens muito tempo para isso. Por isso. Pronto. Podes. Agora andar nisso. E siga. Já que não vais a lado nenhum. Também. Nem ajudas. Por isso. Pronto. O Bernal. Está em 2ª segundos. O Bernal está sempre a tentar ali. A sua vitória. Também está num grande dia. Mais 5. Eu acho que o Rogue League. Entre o Rogue League e o Bernal. Não vamos ter grandes hipóteses. Estou a ver. Nesta subida. Pinot. Como está o Pinot. Mais 2. Será que o Pinot podemos ter melhor sorte. Vamos ver. Vamos ver se o Pinot temos melhor sorte. Se ficamos à frente do Pinot. E se ganhamos uma grande vantagem. Aqui nesta etapa. Esta etapa é uma daquelas em que a gente pode tirar mais. Mais. Mais tempo. Os que estão acima de nós. É isso que a gente vai tentar fazer. Pronto. Agora. Agora a próxima. Coisa que vem aí a seguir. É um ponto de sprint. Um ponto de sprint. Vamos tentar seguir aqui nesta toada. O Bernal está com isto. Também está aqui próximo. Como nós. Está igual a nós. O cansaço e tudo. Tem dado muito. Por isso. Pinot. 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 Acho que está mais um bocadinho. Pinot está mais um bocadinho. Quintana. É o Nairo. É. Nairo. Está mais um bocadinho. Por isso. Isto já revela algum cansaço da nossa parte. Por isso. Este está bom. Este está bom. Este tem quase. Está bom vá. Está um bocadinho melhor. Do que nós. O Mars. É que a nossa. Está. Está miserável. O Mars. Chris Froome. Chris Froome. Também não está lá. Grande coisa. Diz que ele também já andou aqui. A esforçar-se aqui à frente. E a puxar estas chanas todas. Sivakov. Sivakov também. Sivakov também. Também já percorremos aqui. Uns bons quilómetros. Estamos agora a subir aqui. Uma. Aqui uma montanha. Que tem um prémio de montanha. De quarta categoria. E pronto. Estamos lá. Doze ciclistas na frente. A quatro minutos e onze segundos. É muito já. Já é um bocado. Mas pronto. Vamos ver. Vamos ver como é que acaba. Ora. Estamos aqui. De volta. Estamos aqui já. Aqui já. A subir. Uma montanha. Que vai ter um prémio. Segunda categoria. Temos aqui. Nos a poupar ao máximo. Estamos aqui a pôr a equipa toda aqui. Ora este. Pode já descansar. Vai este. Para a frente agora. Vai este. O Torres. Vai para a frente. Isto já estava aqui. Com uma vantagem. enorme. Já estava aqui. Com uma vantagem enorme. E pronto. Tivemos que fazer alguma coisa. Tentar, aqui. Contravar agora os nossos. Agora é capaz de aumentar um bocado, visto que os dois estão cansados, visto que os dois estão cansados, não sei o que isto agora vai dar, mas era capaz de aumentarem mais o tempo, senão já estava a 8 minutos, acabava isto tudo em 16. Eu quero ver se eu ganho mais uma etapa pelo menos, e se quero. Temos que ver que vens logo cá para trás. Hierónimo, agora. Aqui de 85, lá. Vem dar agora o resto que tens ainda. 5 minutos logo. Isto está brando aqui, pronto. Esquece, o torres está completamente aqui de rostos, aqui atrás. Como é que foi buscar água? Ninguém. Vai o torres. Verona está de rostos, mas veja assim. Ainda puxa, não. Nada. E depois começa-se tudo a ressapar feito doido. Pois é. Pois é. A mecânica que vamos ter aqui, que é para ir buscar água este. Vai lá buscar água. Viste que já estamos quase a descer, por isso, esperamos partir aqui. Viste Fruma, está um bocadinho cansado. Não é este que nos preocupa agora. O Fruma. E todos os outros que estão à nossa frente. Zakarim, também como é que está? Também está a secançar um bocado. Mas pode reparar. Pronto. Ora, já vamos descer então. Vamos agora descansar um bocadinho. Ora, estamos aqui já o quê? Aqui, a 42 km da meta. Já ultrapassamos o meio da etapa. Estamos no último terço da etapa. Então, o ciclista já está na frente a mais de 7 minutos. Uma coisa é preocupante, não é? Vamos dizer que é preocupante. Vamos ter que pôr estes lá na frente a assapar. O Verona também. Vamos lá ver se eles conseguem lá chegar a tempo. Tenho mais para me apoiar. E é isso que vai acontecer. Pronto. Vamos pôr este aqui a assapar aqui. Feito doido. E pôr este aqui aqui. Para quando for preciso, lá pô-lo a assapar. Pronto. Bora. Vais ficar de rostos vais. Acá se está. O Arca já pode ir às coves. Já fez o serviço dele. Agora temos o Verona. A fazer o serviço dele. Pronto. Precisamos de evoluir isto. O Verona. Está aqui. A fazer com que. O pelotão. A mãe. Faça aqui. A sua tarefa. Mas está um bocado difícil. Porque o Verona também está a dar de si. E estou a ver que isto não está a dar em nada. Agora. Descansa. 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 Mesmo. Assim. Pronto. O Marsh. Também está a ir à vida. O Marsh. Estamos a proteger. O Butchman. E o Paga cá. E o Rion do Wilder. Pronto. Deixai-os ir. Deixai-os ir. Que não sei se eles vão muito longe. E pronto. Ficas aí. Mas. Estão de uma lenta a puxar. Estão de uma lenta a puxar. E pronto. Vamos agora aqui descer. Agora. Estamos ali no segundo ponto ali de sprint. De sprint de prêmio de montanha. Agora. Descansa para descer. E pronto. Vamos agora aqui a caminho aqui de. Um ponto de sprint. Valtam vinte quilómetros para o fim. Assim falta vinte quilómetros. Para os estando na frente faltam treze. E vão começar já a subir. Vai começar a subir na tarda. É o que nós também vamos fazer. Agora. Água. Ainda me lembrei da água. Não. Vai o Marsh buscar a água. Mas. Água. E nós. Lá para a frente. Bora mais. Buscar a aguinha para nós. Ah. Já está. Já está. Já está. Já está. Agora bota lá para a tua posição. Bora. Vamos cá na frente. Quem é que lá está mais na frente? Temos um colega nosso. Já perdeu o contacto. O Amador. Temos Amador. Temos aqui um já aqui. No piso aqui. Intermédio. Piso intermédio. No piso intermédio. No piso intermédio. O Buchmann está bom. O Buchmann e o Pinot. Vamos tentar essa coisa. Mais. Mais. O Pogacar. Mais o Pogacar. Pronto. Temos aqui o Demolain. A ir à busca deles. A ir à procura deles. E procurar. Deixar-nos. Quer dizer. Agora. O Delgrosso e o Pinot. 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 Também não está há muito tempo assim. Coisa. Nós nem vamos atacar. Vamos ficar aqui. Na expectativa. Visto que ainda nos faltam 7 km. Agora lá vai este. O Bernal. E o Pinot. Bernal e o Pinot. O Amador. Temos agora a apanhá-lo. E está a tentar ir lá a apanhá-los. Por causa de nós. Mas já está estourado. Coitado. Temos o Bernal. E o Roglic. Roglic aqui a puxar. Porque Roglic tem ali a ameaça ali. Roglic tem ali a ameaça. Agora temos a 4 km. Mas eu acho que o Roglic está de rastros. Roglic está de rastros. O Roglic está de rastros. O Dombrowski. E o Bernal. Como é que está? O Bernal como é que está? O Bernal como é que está? O Bernal como é que está? Seguirá que está na altura da gente. Atacar. Ora está. Vamos atacar. Vamos nos pôr aqui na roda do Bernal. O Bernal está de rastros completamente. E nós. Vamos atacar. Vamos atacar. Está tudo rastros. Nós também temos os rastros agora. Veja. Pronto. Siga. Siga Zé. Bora. E acabamos em sexto lugar. Viste que a fuga ganhou. Já ganhámos algum tempo. Não sei quanto. Veja. Vamos ganhar tempo. Vamos ganhar tempo. O Bernal vai ser o Camisela Amarela. O Roglic vai agora passar. E pronto. Vamos ver. Vamos ver. O que é que isto dá. Vai ser a emoção até ao fim. Vai ser a emoção até ao fim. Da nossa classificação. Décima sétima etapa. E pode haver grandes mudanças. Seja na classificação geral. Vamos ver. Vamos ver. Tivemos aqui. Não foi aquela etapa que vencemos. Mas aqueles grandes candidatos. Aqui à vitória nesta etapa. Fomos do primeiro. E isso fomos. Veio outra onda. Aqui décimo. Bernal. Pinot. Quintana. Roglic. Bushman. Deplu. Alphilippe. O Pogacar não está aqui. Já há muito que o Pogacar já estava a dar sinais de que ia quebrar. Por isso. Vamos ver. Vamos ver. Isto não vai dar para. Se calhar o que é. Top 5. Não. De forma de questão. Fora de questão. Olha o que ganhou. De certeza que foi este. Se não foi. Passa a estar que foi. Toca a Lê. Que foi ali que começou. Se calhar a fuga para a vitória. De algum. De algum. Destes ganhou. Pronto. A seguinte. Vitória de Gaudu. Mesmo assim ficámos a 2 minutos e 50 do primeiro. Os outros ficaram. Olha aqui este. O Bernal ficou. Olha. 50. 50. 50. Alguns de nós. Pronto. Não foi muito. Este já foi. A 1 minuto. Rock League. A 4 e tal. Bem. Vamos ver. Vamos ver a geral. Geral. Estamos em 8º lugar. Ora está. 8º lugar. A 8 minutos. Do Bernal. 8 minutos. Do Bernal. O Rock League. Passou para 2º. Está a 56. Quer dizer que ainda podemos aí. Alcançar o que? O top 5. Top 5 já é difícil também. 8º lugar. Temos estado assim. Numa trajetória ascendente. 4 minutos. Mas pronto. Vamos ver. Vamos ver o que é que isto dá. Estamos. Não estamos confiantes que um top 5. Pode dar. Como não. Mas um top 10. Foi aquele. Quando eu vi aquele. Aqueles 12 minutos que a gente teve. Aqueles 12 minutos que a gente teve. De atraso. Temos 8. Temos estado a recuperar. Já recuperámos o que? 4 minutos. Pelo menos. 4 minutos que já recuperámos. Não é fácil recuperar 4 minutos. E pronto. Vamos. Vamos ver o que é que isto dá. Vamos ver. Vamos ver aqui os pontos. Décimo primeiro lugar. Em pontos. 163. 163. Estamos quase a apanhar o nosso colega de equipa que é Sprinter. Montanha. Estamos em primeiro. 88 pontos. Menos 25. Menos 25. Estamos em segundo. Estamos em segundo. Menos 25. A 8 minutos e 6. Ganhámos há algum tempo. Mas não foi o tempo desejável. Pronto. Daqui. Por equipas. Estamos em nono lugar. A 1 minuto. 1 minuto. A 1 hora. 22 minutos e 4 segundos. E é assim que estamos. Oitavo lugar. Na geral provisória. Era vencer. Não vamos conseguir isso. Já é óbvio. Por etapa vencer a etapa. Ficámos em sexto. Primeiro. Da montanha. 3 pontos. 2 minutos. Sim senhora. Temos aqui o do interesse. Acho que foi a vitória na última etapa. Pronto. Então sem mais demoras. Vamos para a 18ª. Etapa. E temos 9 de frescura. Está bonito. 18ª etapa. Do Tour de France. Aqui o Tour de France. Recuperámos aqui um bocadinho a frescura. Acho que estávamos ao médio. Acho que está igual. Pronto. O desejável leva. Estamos bom. Se calhar. Ou até muito bom. Mas não está a ser possível. Estamos a devolver aqui muito esforço. Por isso. Pronto. Vamos ver aqui os favoritos. Quem são os favoritos à vitória nesta etapa. Estamos aqui entre o principal favorito à vitória nesta etapa. Com o Pinot. O Bernal. Pogacar. Blue Roglic. Quintana. Thomas. Landa. E Buschmann. Vamos. Vamos para a pista. Vamos para a estrada. A ver como é que corre esta décima etapa etapa. Agora décima oitava etapa. Já o homem não fala. Falo eu. Como que eu estou a ver. Vamos ver. Vamos ver como é que isto vai correr. Vamos ver aqui o nosso desempenho. O nosso desempenho. Vamos ver como é que este está. Mais três. Ivan. Mais não sei quantos. Mais que. Mais que. Mais que. Um 7. E pronto. Vamos ver. Temos mais um. É melhor do que nada. É melhor do que nada. Por isso pronto. Vamos ver como é que corre esta etapa. E pronto. Estamos quase aqui a chegar aqui a um ponto. Aqui de sprint. Depois vamos ter ali uma montanhazinha de primeira categoria. E porque é que estamos aqui? Pá. Vá para a frente. Melhor ossos. Ficas ali atrás. Daqueles não sei a fazer o que. Isto é poupar ao máximo. Poupar ao máximo. Não é preciso tanto. Não é? Vamos lá para a frente. Siga. Bora. Estamos aqui a passar já pelo ponto de sprint. Agora vamos lá para a frente. Isto é o que interessa. Estão atacando as colegas nossas. E estamos já a começar aqui a subir. Vamos começar aqui a subir. Temos que. Despender o menos. Energia possível. Para a subida final. Para a subida final. Isto que isto é com cada subida. Vá lá vai. Agora vai começar agora a doer. Agora vai começar agora a doer. Agora vai começar agora a doer. E pronto. Né? Começar agora a doer. O que não é nada mal. Né? Nada mal. É bastante mal. Este está em quinto. Alphilippe. Alphilippe está em quinto. Já não conseguimos se calhar lá chegar. Vamos ver. Pinot. Pinot como é que está? Mais cinco. E o Pinot está numa forma. Foi esta etapa. Esquece. Esquece mesmo. Ivan Poel. Zero. Ivan Poel também já está abaixo de nós. Mas isto convém sempre ver. Apesar de estar já há um tempo. Pronto. Dentro dos dez primeiros. Já estamos. Vamos tentar os cinco. Os cinco primeiros. E se for nesta etapa. Subir mais uma posição. Subir mais uma. Mais duas. Melhor ainda. Melhor ainda. Isto não dá para observar. Que é para ver como é que ele está. Mas sei que ele está melhor do que eu. Pronto. Pelo menos está com uma condição. Com os atributos melhor. Pronto. Isto vai ser uma etapa em que. Não é sequer. Estamos aqui a atacar muito sequer. Temos dois colegas lá na frente. Estão o quê? Nove ciclistas lá na frente. Estão um minuto e vinte e um. O peletão agora já não os deixa sair. Ah pois é. Estão. Duas etapas. Ou três. Sempre os outros. Ali a. A ganharem em fugas. Estes tudo tem sido rico nisso. Ora. E. E coisas. E bidons. Um gajo da canada está com sede. Convém. Convém ir a buscar. Não é? Olha o amador está aqui já a perder o contacto. O amador está a perder o contacto. Está de arrasto o amador. Só para variar está com menos três outra vez. Não sei. Não sei o que é que se passa. Vamos ter o mas aqui. Na melhor forma. Se calhar sim. Olha o mas está a ficar para trás. Vamos ter que pôr este. Não. Ah não. Já voltou. Então. Mas. Mas traz os bidons ou não traz os bidons? Eu boto aí. Vá. Pede lá ir. E não percas aí. O contacto aí. Conosco. Estás a gozar ou o que? Lá se vai já para alinhar bidons. Pá. Estamos com sede. Zé. Pronto. Ainda estamos a subir. Vamos agora descer. Isto é capaz de reparar agora. Muitos destes são capaz de repararem. Pronto. Vamos ver. Agora aqui de regresso. Vamos buscar bidons. Porque isto. Até que os bidons chegam cá. Minha nossa. Já apanhaste? Já. Pronto. Vamos lá então. Mesmo a tempo aqui da subida. Pronto. Subida de primeira categoria. Então ok. Cinco ciclistas lá na frente. Um minuto e pouco. Pronto. Já não está nada mal. Pronto. Temos aqui o amador. O macho. Vamos tentar ali. Secorrer ali. Bora lá. Olha lá para a frente. Temos a 70. Se calhar precisamos subir isto um bocadinho. Não. Está bom. Está bom. Que estou a ver que está bom. Zuma lá para a frente. Bora. E protege-me. Ora. Não. É lá. Ora. Ora está. Proteger. Estamos agora a proteger o maço. Este vai completamente assim. O amador também está aqui. Também está de rastros completamente. Estão aqui. Já há 2 minutos e 10. Vamos ter que pôr aqui quem? O amador está cá para trás. Como é lógico. E este também. Ximece. Até que cheguem cá em cima. Que é para andar a circular com isto. Esquece. E isto era uma boa. Uma boa forma de agitar isto. Pronto. Mas assim não dá. Pronto. Assim não dá. Não vou pôr o maço. Porque é preciso do maço. Para. Para. É lá para a frente. Agora. Tem de ser. Este escuso de porco está a perder. Este também vai perder. Não tarda. E pronto. E pronto. Não vai ficar aí. Esquece. Alimentamos um bocadinho o nosso esforço. Para que. Não seja assim muito mau. Olha. Sai-me da frente. Pá. Que eu quero passar. Da frente que eu quero passar. Não tem de ser que esteja muito mau. Mas. Pronto. Está. Já o pelotão a ficar mais curto. Está o pelotão a ficar curto. Isto que precisava aqui. Era de uma cena. Agitar completamente. Não vamos sem nós aqui. Agitar isto. Não vou estar aqui. A cansar mais. O mas. Também não apetece pelo aqui. A cansar-se. Por isso que vou precisar dele. E pronto. Vamos ver. Vamos ver. No que é que isto dá. Ponto aqui o mas. O arca já perdeu o contacto. Como muitos outros também. Que já estão a perder o contacto. Mas eu penso que ali que na descida. Que são capazes de conseguir. Conseguir reparar. Ora cá estamos nós. A subir isto. Já estão ali quase ali ao pé. Pronto. Foi aquela perda de contacto. Não assim muito. Muito expressiva. Pronto. Ora o nosso colega de equipa. O Verona. Está esgotado. Está. Prestes. Prestes. Não é prestes a ser alcançado. Mas pronto. Está sozinho. E desgastado. Por isso não tarda nada. Vai ser alcançado. Pronto. Vamos ver. Vamos ver. No que é que isto vai dar. Ora e agora. Vamos tecer. Vamos reparar. Principalmente o mar. Agora aqui. De regresso. Para ficar. Para os últimos 37 km finais. Estamos a nos aproximar aqui. De um ponto. De sprint. Estão o que. Estão. Quatro ciclistas lá na frente. A mais de. Três minutos. Mais de três minutos. Mais de três minutos. E pronto. O Verona. Recorou. Pela descida. E já está. No grupo da frente. Outra vez. Estamos agora a passar aqui. Pelo ponto sprint. E vamos começar a subir. Vai ver a inclinação disto. Aqui no início. Não vai ser muita coisa. Mas depois daquela descidazinha. É que vão ser elas. Pronto. Vão ser elas. E vamos ver. O que é que vão ser elas. Se agora. E mais não digo. Porque isto. Vai aquecer aqui. Vai aquecer. Vamos ver quem é que vai começar aqui. A atacar aqui. Feito doido. Estão 41 ciclistas aqui no pultão. Todos os outros companheiros. Colegas de equipa. Está tudo. Aqui para trás. Estamos um lá à frente. E temos. E estamos aqui dois. Pronto. Estamos aqui dois. Estamos aqui ao lado da montanha. E que esperamos ali. A apanhar estes. Já temos quase. Já não falta muito. Estão aqui. Este aqui a puxar. Completamente. Está a puxar doido. Está a puxar forte. Está a puxar forte. E ao puxar forte. Quer dizer que. Vai começar a ficar ciclistas para trás. Até ele tanto puxar forte. Já está ali. A descansar. O Simons. Agora vai o Latour. A puxar. E estamos a ficar aqui. Com o Mas. Um bocadinho. Em maus lençóis. Estamos. Estamos. Estamos a ficar aqui. Um bocadinho com o Mas. O Martínez. Também está aqui. Mas. Está bom. Está bom. O Martínez. Está bom. Será que este. Se for buscar aqui. Uns bidons. D'água. Ainda nos chega. Até nós. Vamos ver. Agora que a gente vai precisar aqui. De uns bidons. D'água. Aqui para os últimos. 20 km. Mas penso. Se calhar. Já não volta. Agora lá vai Pinot. Está em excelente forma. Pinot. Está. Com o Pogacar. O Van Puel. Também vai atrás. E a Van Puel. Também vai atrás. Agora ao Felipe. E o Martínez. O Verona. Está de rastos. E pronto. Temos aqui 28. Temos ali quem? Aguirre. Está o Buschmann a atacar. Está o Buschmann a atacar. Temos 25. Mas não apetecia de estar aí a buscar água agora. Vamos buscar água. Agora. Vá. Apanha lá a água. Agora. Siga. Lá para a frente. Vamos fazer agora aqui um pequeno esforço. Mas quem é que está a puxar? Tom Dumoulin. Está a puxar. Fizemos aqui um pequeno esforço. Agora. Relaxa. Relaxa. Isso. Aquele que já está de rastos. Deplu. Deplu aqui. Dumoulin está de rastos. Deplu. Está quase a ficar de rastos. Sai da frente. Sai da frente minha senhora. Agora. Quem é que estamos aqui? Gaidu. Buschmann. E quem é que é aquele? É o Pinot? Não sei. Não sei se é Pinot ou se não é. Se calhar é. Agora. Estamos aqui a apanhar este. Está aqui o Deplu. A fazer um grande trabalho. Deplu. Estamos a ir à procura de quem? Do Pinot. Estamos a ir atrás do Pinot. Que está ao minuto 17. 7 km. Bernal está a ir. Bernal está a ir. Bernal está bem? Está. Bernal está bem. Por isso vamos ter que encostar no Bernal. Vamos ter que encostar aqui no Bernal. Agora aqui no grupo da frente. Encostamos. 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 E estamos a ir acompanhar o Bernal conforme a gente pode. Conforme a gente pode estamos a acompanhar o Bernal. Pronto. E pronto. E lá vai o Bernal. Estou a ver. É o Bernal que acho que já está de rastros. Também está pior do que nós. Nós estamos aqui a tentar reparar um bocadinho para o sprint. Diz que ainda temos o gel energético. Temos o gel energético. E lá vamos nós. Lá vamos nós tentar qualquer coisa e... Mais uma vitória no tour. Também foi por pouco. Uma vitória no tour. Espetáculo. A vencermos ao Bernal. Está em primeiro lugar. Vem a menor Roglic Pinolo. Ui. Com toque a contar. Isto é que eu gosto. E na que passou agora. Egg. Ibis. Ao Felipe. Sousa. Buschmann vem agora. Mairo Quintana. De Pelu. Logo a cara. Pode haver novidades na classificação. E o grande Paco Nassa. Aqui a tropar esta montanha. A classe ali por último na roda do Bernal. Andando ali já dentro do último quilómetro. Ali a deixar para trás. Bem. Vamos acelerar isto. Se não com esta velocidade. Porque acho que ainda estamos cá. Apoio de episódio seguinte. Aqui a passar ciclistas. Estão a ver. Isto ainda estão a chegar ciclistas. Com 21 minutos de atraso. Isto vai haver novidades aqui na classificação geral. Esperamos subir pelo menos mais um ou dois lugares. No mínimo um. Vamos ver se vier dois, três, quatro. Vem por a creche. Pronto. Mais um. A gente espera subir. Vamos ver quem é que esse um. Estava à nossa frente. Isto. São tantos que já nem sei quem é que eram. Pronto. Agora está a ser um tour desgastante. Isto só tenho a dizer que ali aquele contrarreloge por equipas. Deixando os terrastos. Olha aqui está. A bela imagem. Nós ali à frente do Bernal. O Bernal aqui até tentou recuperar. Mas já não tinha pernas. Como nós. Também não tínhamos mais pernas. Mas. Tínhamos mais pernas do que eles. A nossa foi mais forte aqui no topo aqui da montanha. Vamos ver aqui. Com quanto é que a gente terminou. Terminamos com o mesmo tempo do Bernal. Só ganhámos a bonificaçãozinha. É capaz não ser tanto. Assim. Mais o que. Vamos lá ver. Roglic. 48. Ficámos. 2 minutos e 47 agora destes. 3 minutos aqui. 3 minutos e tal. 4 daqui. Temos aqui. Tom Dumoulin. E pronto. Vamos ver aqui a classificação geral. Classificação geral. Estamos em quarto lugar. Quarto lugar da classificação geral. Não ganhámos tempo ao primeiro. Ou ganhámos uns segundinhos apenas. Continuamos a 8 minutos e 2 minutos do primeiro. Na casa dos 8 minutos. Vai ser difícil a gente sair daqui. Como também deve ser difícil a gente chegar ao terceiro. Um top 3 era. Agora já que a gente estamos em quarto. Um top 3 era demais. Um top 3 era demais. Isso era. Ficar no top 3 visto. Depois daquele contrarrelógio. Isto era como se fosse uma vitória. Digo os mesmos. Isto era como se fosse uma vitória. Pronto. Vamos ver aqui nos pontos. Estamos onde? Estamos em décimo lugar nos pontos. Com 183 pontos. E este já vai ser quase impossível a gente lá chegar. Montanha. 108 pontos na montanha. Temos a camisola da montanha. Menos de 25. Continuamos com 8 minutos e 2. Aqui já não vai haver muito a fazer. Vamos estar aqui com o segundo lugar. Aqui vai ser certinho. Só se acontecer alguma coisa alguma. Alguma queda. Qualquer coisa assim. Pronto. Como é que se vê. Por equipas. Vamos estar em 9º lugar. Estamos em 9º lugar. A 1 hora 33 minutos e 1 segundo. As 5. Para baixo do 5º classificado está tudo já abaixo de uma hora. Da 1ª equipa. É obra. Bem. Vamos ver o que é que o manager diz. Quarto da classificação geral. É vencer a classificação. Não vamos vencer. Vai estar má. Vencer a etapa. Vencemos. 1º de trepador. 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 E passamos o nível. Passamos o nível. Vamos ver o que é que temos aqui. Parabéns. Acaba de passar ao nível superior. Nível 30. Vai ser só prêmios de competência. Só vamos melhorar o nosso potencial aqui no nível 31. E vamos ter que melhorar urgentemente ali. É o quê? É resistência. E é o contrarreloge. Principalmente o contrarreloge. Que precisamos. Pronto. Se aumentasse agora 2 pontos. Nesta evolução. Que era para os 70. Não estava mal. Porque estava bem bom. E ali a reparação ali. Temos no 70 e tal. Por aí. Por isso mais um bocadinho. Olha. Ora. Agora que o Almeida está de volta. Tanta falta nos faz aqui. O João Almeida. Bem. Bem pessoal. Acompanhei aqui o resto do tour. Faltam apenas 3 etapas. 3 etapas neste tour de France. Estamos a recuperar. Já estamos em quarto lugar. Não está nada mal. Continuamos aqui ainda com os 8 minutos de atraso. Isso aqui se calhar não vai. Vai custar mais a diminuir. Pronto. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai dar. Pronto. Diminuir esse tempo. Mas estou a ver. Que não vai ser nada fácil. Diminuir esse tempo. Pronto. Pronto. É só acompanhar o resto. O resto. Do tour. Vamos adicionar até. Um terceiro. Lugar. Um pódio. Vamos adicionar um pódio. Já que temos a porta do pódio. Temos com. Menos. Menos de. Três minutos. Menos de três minutos. E vamos ver o que é que nos resta nestas. Três últimas etapas. Visto que a última. É plana. A posta de printers. Visto que é chegada ali ao Campo de Eliseus. Acho eu. A Paris. Por isso. Essa vai estar certinha. Agora vamos ver estas duas. Se vão ser montanha. Poderemos ter sorte em. Reparar. Podemos ter sorte em reparar. Por isso. Bem pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.